Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos indo para o zoológico. Hoje nós vamos ter um dia de zoológico e vamos gravar um pouquinho para vocês. Não explicando o desenho, elas estão assistindo televisão, gente. Até aí, daqui a pouquinho! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música